Bom dia, criança! Hoje vamos dar continuidade a nossa videoaula, a disciplina de hoje, matemática. Vamos para a página 64 do livro. Vamos estudar hoje sobre adição por reagrupamento. A data lá na página, entrando, sempre tem que ter a data para ter o registro dessa atividade, como sempre eu falei para vocês na sala. Vamos aqui na página 64 do livro. Adição do reagrupamento. O que é reagrupamento? Reagrupamento é a união do grupo. Vou dar um exemplo como fazer esse reagrupamento. Adição do reagrupamento. 24 mais 17. Nois mais, 2 e 4, 1 e o 7. 24 mais 17. Para fazer a adição por reagrupamento, vamos fazer o seguinte. Fazer a classe da unidade e da dezena. E para fazer essa soma, o número maior, vamos começar sempre de direita para esquerda. da unidade e da unidade para a dezena. O número maior, você deixa na sua cabecinha, que é o número 7. Vamos fazer a soma. Fica 7 na cabeça, com mais 4 no dedinho. Vamos conferir. Então, vai ficar 7 na cabeça, com mais 4 no dedinho. Vai ficar 8, 9, 10, 11. Ok? Então, fica 11. Esse 11, eu não vou poder colocar eles aqui na unidade. O que eu vou fazer? Vou pegar o primeiro número, que sempre fica aqui atrás. Esse número que fica atrás, o número 1, fica para o número, fica para a classe da unidade. Traz o número 1 para cá. Esse número 1 da frente vai para a dezena. Vamos fazer novamente a soma. Agora, vai ser na classe 1 da dezena. 2 na cabeça. Confere. Com mais 1, que faz 3. Com mais 1, que está aqui, faz 4. Então, fica 1, 2, 3, 4. 4 aqui. Isso é um exemplo para vocês aprenderem como fazer a dezena com reagrupamento. O quê? Agora, sempre lembrando para vocês que o número maior, vocês deixam na cabeça, e o número menor, vocês conferem com os dedinhos. E sempre não pode, a unidade não pode passar de 10. Sempre é 9. Ok? Então, aqui, olhando aqui, vocês prestando atenção, que ter 11, foi? Não pode dar número maior. Por quê? A dezena sempre é 10. O quê? Então, por isso que o 10 vem para cá, que é o número 1. Ok? Vou dar mais um exemplo para vocês ficarem bem atentos, para vocês aprenderem mais. Vamos fazer aqui mais uma continha. 20, 30 e 9, mais 25. Batindo aqui, novamente, união, unidade, unidade e dezena. Aqui na unidade, vocês vão fazer o seguinte, novamente, 9 na cabecinha de vocês. Pode observar que é um número maior. Então, é 9 na cabeça e o 5 fica nos dedinhos, para vocês conferirem, para fazer a sombra. Então, vai ficar 9, 10, então, aqui, sempre lembrando, 9 na cabeça, 5 no dedinho. Então, vamos fazer a sombra. 10, 11, 12, 13, 14. É 14. Então, lembrando, novamente, o número de trás, vocês levam aqui para a unidade. O número da frente, que é a dezena, você leva aqui para a dezena, que é o número 1, vem para cima. Vamos fazer a sombra. Novamente, 3 na cabeça, que é o número maior. Com mais 1, o dedinho faz 4. Com mais 2, faz 5, 6. O quê? Então, vai ficar o quê? 6, que fica um total de 64. O quê? E, voltando aqui para a página 64, tem uma dica aqui embaixo, muito importante para vocês. Que é o seguinte, devemos sempre lembrar que, na casa da unidade, só podem ficar as unidades. Se, por acaso, formar uma dezena, essas unidades devem passar para a casa das dezenas. Esse aqui é uma dica, o quê? E, lembrando para vocês, que esse aqui foi uma forma para vocês aprenderem mais fácil. O quê? Sempre o número maior, lembrando que sempre o número maior fica na cabeça e o número menor, você vai somar com os dedinhos. Muito obrigada. Até a próxima aula. Tchau.